Vocês são muito, mano, vocês são muito engraçados, sério, do nada vocês decidem gostar de um jogo e é isso, tá ligado? Não falo menor, acho que eu nunca trouxe nada parecido com isso aqui, mas enfim, e aí meus queridos, tudo bem? Hoje vamos jogar um pouquinho mais do Expeditions MudRunner, porque no final das contas eu gravei aquele primeiro vídeo do início e aí eu terminei, achei interessante e continuei jogando, tá ligado? Joguei mais um pouquinho, terminei o tutorial e tal aí parei, mano, e fui viver meu final de semana, né? Tô com Final Fantasy e tal Mano, quando eu olhei, o vídeo tava voando, tá ligado? Geral, fui assistir o primeiro vídeo, falei, que legal, né? Falei, a galera gostou mesmo, eu tava curioso, falei, bom, vamos hoje então fazer mais um videozinho e vamos trocar uma ideia, né? Aí eu tava aqui fazendo, eu falei, ah, vou chegar, vou fazer uma missão completa Mas o que é mais legal é, conforme você entra na missão, né? Eu fui pegando mais missões dentro da missão Então quanto mais você vai explorando o mapa, mais você vai encontrando outros objetivos, tá? E aí eu encontrei esses objetivos e eu falei, mano, então vamos fazer alguns objetivos hoje, eu vou trocar ideia com a galera Então eu tenho alguns objetivos, eu tenho o Bela Vista, eu acho que esse é o objetivo que me trouxe ao mapa, né? Então eu preciso encontrar panoramas pitorescos, explorá-los e descobrir o que tem nesses lugares A gente tem o Novas Amizades, que eu tenho que visitar algumas áreas específicas E eu tenho o Desfiladeiro Seco, que pelo jeito eu tenho que tirar uma foto do Desfiladeiro, né? Então eu já tô seguindo essa missão E já aprendi algumas mecânicas, o tutorial realmente passa uma base bem tranquila Eu teria alguns pontos pra falar do game, tá? Eu só queria levar, deixa eu ver, eu acho que essa é a câmera que eu preciso levar pra fazer aquela missão Eu não tenho certeza Não deve ser o... é, não deve ser o telêmetro, né? Enfim, não me explicou como tirar foto no jogo, mas é isso o que eu vou levar, né? Enfim, mano, já tenho alguns conceitos sobre o game enquanto a gente vai jogando Tirei a música, tá? Realmente a música é bem chata, ela fica em loop 100% repetitiva Não faz o menor sentido a música desse game, né? A primeira missão já tá aqui, ó Eu acho que é o Novas Amizades Ah, tá longe, pô Mas é porque eu comecei a missão ali, né? Então esses são os objetivos Na verdade, então, vamos reorganizar aqui Eu acho que o Desfiladeiro Seco me parece a missão mais perta Deixa eu ver a Bela Vista Vá até o Deck de Observação Que engraçado, deixa eu iniciar o acompanhamento dessa aqui E ela me marca esses lugares? Ela não marca esses lugares Vá até o Deck de Observação, cara O que que é? Base da colina Não, então beleza Então esse aqui é realmente o nosso próximo objetivo Aí é a base da colina, certo? E, mano, então tem várias mecânicas Por exemplo, algumas melhorias no carro Então isso que tá em cima do meu carro aí É o detector de metais, né? Então eu consigo ativar ele E ele me mostra mais ou menos as regiões Que tem alguma... Ah, eu precisava ter arrumado o carro antes de partir, né? É precisava Deixa eu arrumar Deixa eu dar uma resina aqui Ver se eu consigo só colocar aquilo ali Então ele consegue, tipo, mostrar E tem várias melhorias Então, por exemplo, eu melhorei o gancho também, né? O gancho eu grudo ele nas árvores Ou numa âncora que eu mesmo posso colocar E eu consigo puxar o meu carro até aquele lugar, né? Enfim, então tem bastante mecânica no jogo Ele é bem relax Mas ele é um pouco... De novo, eu não joguei o outro, né? Mas eu tinha uma expectativa do outro jogo E esse jogo ele é um pouquinho abaixo das minhas expectativas, né? Ao longo da gameplay também Eu vou trocando uma ideia com vocês Sobre algumas coisas que eu já percebi sobre ele, tá? Ainda assim, tá sendo divertido Eu não sei se eu recomendaria Mas vamos jogando A gente vai trocando ideias, certo? É... Bom, a primeira coisa é aqui Aqui é onde eu entrei na missão, beleza Não precisa ver nada aqui Ahm... Deixa eu ver algumas coisas que você já... Ah, é! Primeiro sobre mim Se você é novo no meu canal Eu vi muitos postinhos ali nos comentários Que eu não tô habituado a ver Então eu imagino que esse vídeo Deu uma entrega aí maior De conteúdo É... Eu acho que é bem importante eu falar Eu não jogo jogo que eu não gosto, tá? Então... Isso é bom Porque eu não me frustro com jogos Mas isso é ruim Porque... De certa maneira Eu... Acho que quando a gente vai construir uma imagem Principalmente com games na internet A gente vai deixar bem claro As coisas que a gente gosta As coisas que a gente não gosta Só quando eu não gosto de um jogo Eu não jogo esse jogo Então... É... Ó, esse é um dos defeitos desse jogo, tá? Olha a textura do chão Como dá pop-in E não é um jogo bonito assim, né? Pra... Pra estar tão mal otimizado no Play 5, né? Não sei se no PC é melhor Mas no Play 5 ele roda meio mal Isso acontece direto, tá? Essas texturas do chão É bem ruim Ahm... Mas enfim Se eu não tô gostando do jogo Eu não jogo Então muitas vezes eu faço, por exemplo O início do game E eu não gosto Eu largo o jogo, né? Eu deleto e parto pra próxima Tem muito jogo pra eu jogar Pra eu ficar jogando jogo que eu não gosto É... E é muito doido Porque não é porque eu gosto do jogo também Ele é bom, tá? Eu gosto muito do jogo ruim E ruim que eu digo assim Pô, você avaliar Tipo, é tipo... Tu é bom, tá ligado? Não é um jogo excepcional Ele não é um jogo bom Ele é um jogo ruim Mas eu gostei Então eu jogo Saca? Aqui dá pra passar Mas é muita lama, ó Eu não gosto de me jogar em lama, velho Eu fico preso direto Mas eu acho que talvez seja o melhor caminho pra eu fazer Cadê essa missão? Apesar que essa missão meio que tá reta, né? Eu posso... Não, eu acho que eu não preciso passar ali, não Eu não preciso passar pelo lago, não Eu posso seguir reto aqui Ah, eu tô vendo lá a missão agora Só que eu me enrolei aqui, mano Enfim, então tipo Squambones Squambones é um jogo... É um jogo, mano Mediano, né? Mas eu gostei do jogo Então eu joguei de conteúdo Tô doido pra pegar a primeira season agora, né? O Pirata Lendário e tal Ninguém mais fala do jogo Mas eu ainda vou jogar provavelmente em off e tal Até faço um videozinho Isso vale um pouco pra esse game aqui, tá? É... Ele não atendeu muitas das minhas expectativas Talvez eu devesse realmente um dia testar o SnowRunner Mas, mano, ele tá legal Ele tá um joguinho divertido de jogar, assim Que, por exemplo, vocês viram ali Que pra eu sair daquela situação Eu joguei aquele guincho, né? O meu guincho foi a primeira coisa que eu upei, tá? É muito forte Esse negócio é muito quebrado, assim Tipo... Absolutamente todo lugar tem uma árvore Que você pode prender E se não tiver, você pode colocar você mesmo uma âncora Saca? É bem forte, é bem forte É bem desbalanceado esse negócio mesmo Não tem nenhum prejuízo de você usar esse guincho E... Ele facilita muito o game, tá ligado? Então, tipo, você vê que é uma mecânica Que não parece que foi muito bem pensada Ou o jogo, talvez o level design do jogo Não seja tão bom E essa foi, tipo, uma solução prática E... Enfim Aqui, ó Parece ser um bom lugar Para nos aproximarmos do avião Ah, é Porque teve esse acidente de avião aí, ó Tem esse avião antigo aí Caído, zoado E aí eles querem orçar Quanto que vai ser Para remover os destroços desse avião daí Olha, vocês viram como o chão O tempo inteiro ele fica piscando? Esse é o tipo de coisa que acontece aqui, né? Vamos iniciar a inspeção Esse é o minigame de inspeção, né? Então aí vai Aí vai aparecer algum negocinho no negócio Eu aperto o X Quando ele está dentro da marquinha, né? De novo, mano Quando eu vou analisar o jogo friamente, né? Minha cabeça vai analisar o game Isso é fraco, tá ligado? Tem alguém morando Onde ele consegue comida? A cara mora bem É... Beleza, né? Mas Qual que é o ponto? Mesmo com esse defeito, eu estou curtindo o jogo Então Normalmente quando o jogo tem muitos problemas assim, né? Eu não jogo E eu falo, ah, mano Não vou gastar meu tempo com esse jogo, tá ligado? Mas nesse é um dos casos que eu gostei Então é por isso que eu estou trazendo aqui para vocês, né? E também para Deixar bem clara a minha impressão, né? Porque senão eu vou lá, jogo Aí daqui tipo um mês eu apareço com o jogo zerado na minha conta Alguém vai falar, ah, o Patif gostou e compra o jogo, cara Eu acho que a princípio, eu não sei Eu teria que testar o SnowRunner Mas eu não sei se eu Se eu cravaria para você pegar o MudRunner aqui, não Saca? É, ele é um joguinho com bastante Bem questionável de maneira geral, né? Desempenho, decisões, enfim A natureza de deslubrância vai filmar Cara, mais uma missão, cara Eu tenho muita, muita, muita missão Que loucura É... E apareceu do outro lado ali Né? Enfim, né? Então, acho que ficou claro, né? Por mais que eu goste Não necessariamente estou cravando Que é um jogo que você Deva jogar ou não, tá? Ah... De novo Tirando os defeitos, né? Apesar dos defeitos Não tirando os defeitos Apesar dos defeitos Vou levar outro negócio, né? Porque eu acho que vou precisar dos dois Pelo jeito, vai Será que a minha câmera profissional Vai ficar aqui Vou dar uma olhadinha Ele já marcou os lugares Que eu preciso ir Ah... Puta, eles são bem perto da base Então eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar fazer o meu tempo Render um pouco mais Que missão que é essa aqui? Direito de posse Analise os rastros do destroço Então, beleza Então tem uma missão mais pertinho aqui Antes de eu fazer aquela ali Do... Parece que é ali, né? Ah, essa é a missão de carrinho, né? Beleza Então, já deixei meu ponto claro Só pra galera que não me conhece Agora, vamos lá O que que tá me fazendo jogar esse jogo? Primeiro de tudo O upgrade dos carros é bem legal, tá? Então eu mudei já a roda do meu carro Então ele encara uns terrenos melhores Ah... Ele no final das contas Ó, beleza, mano Vamos ganhar os prêmios Reconheça pelo menos Três pontos desconhecidos do mapa Puxa, que uma pena Não ganhei aquele bônus ali Mas tudo bem Não, mas eu vou continuar na missão Eu poderia ir pra matriz Porque eu terminei a missão principal, né? Mas é sempre bom fazer as secundárias, mano Porque as secundárias, pelo que eu tô vendo São as que pagam bem, tá ligado? No caso aqui, eu não vou fazer essa Porque essas estão mais perto da minha base Depois, quando eu voltar lá, eu faço Agora eu tenho a desfiladeiro seco Novas amizades e Bela Vista A desfiladeiro seco, se não me engano É a que eu preciso fotografar, né? Precisamos de fotografias de alta quantidade Cara, eu vou manter essa aqui Eu vou manter lá Se você precisa da câmera, eu volto aí Pego a câmera que ficou guardadinha ali, né? O jogo não tá falando que eu preciso Pelo menos eu não achei Enfim, os upgrades dos carros são bem legais, né? Dos três caminhõezinhos e tal A princípio, né? O início do game A finança do jogo parece ser bem balanceada O preço das coisas Ao mesmo tempo Porque meio que você precisa se esforçar Pra fazer os upgrades, sabe? Tem esse negócio de ciclo dia-noite Como vocês perceberam, né? Eu até liguei o farol e tal Se eu desligar, ele fica de noitinha Não tem muito, mas é o tipo de coisa Que eu acho que é legal nesse jogo, né? Pera, eu acho que isso aqui afasta o foco, né? Então eu preciso ajeitar o foco Pra ficar melhor, é isso? Mas o que que eles querem que eu fotografe aqui? A paisagem, ele falou Ah, deve ser isso aqui, ó Olha, mano Os bagulhos vão aparecendo e desaparecendo, né, mano? Objeto fora de enquadramento Eu não sei o que que exatamente O jogo quer que eu tire a foto Ó, opção de fotografias de alta qualidade Do desfiladeiro seco Para usar em uma pesquisa O que que é o desfiladeiro seco? Não faço ideia Ah, desfiladeiro seco Achei Imagem fora de focos Um errado Beleza, entendi Tudo ele deixa uma corzinha pra eu ver Nossa, ficou horrível essa foto Tudo bem, era essa a missão Esse tipo de coisa, né? Acaba tirando bastante da imersão Enfim, dizem que o Snow Runner é melhor, né? Pelo que eu vi nos comentários O pessoal já tava meio criticando esse jogo, né? Mas enfim Mas, é... Relaxante Talvez um dia eu teste o Snow Runner Ahm... Beleza, mano Deixa eu ver Na verdade, eu quero em expedição Visite a saída a partir da base Tá, é... Deixa eu... Não, peraí, pô Cadê as minhas missões? Tira a segunda foto Tem mais uma foto ali, ó Ó, a segunda foto é lá na outra ponta, mano Então a gente vai ter que dar um rolezinho Vai ser interessante Tem uma carga caída aqui no meio do caminho Ahm... Uma outra parada É super importante O mapa, ele revela bastante a rota que você tem que fazer, sabe? Tipo, se eu vier por aqui, ó Eu imagino que daqui eu não vou conseguir descer, saca? Então, tipo, ao que tudo indica A volta inteira aqui vai ser mais saudável de eu fazer ela E circular por aqui, ó Manja? Enfim, ó E lá do outro canto também tem duas missões Então é isso que eu vou fazer Enquanto a gente vai trocando ideia, né? Mas enfim De novo, eu acho que... Porra, não sei Será que eu vou pelo desfiladeiro seco? Eu não vou arriscar, sabe? Porque, ó Todas as vezes que eu arrisquei um caminho Que no mapa não tava muito maneiro Eu me dei mal Pô, todas as vezes Todas as vezes, assim De ter que ficar preso em umas pedras Aí eu tenho que mandar o resgate lá pra base, né? Tem mapa que aquele resgate pra base, né? Praticamente é um TP pra base Tem muito mapa que ele é de graça, tá? Pra fazer esse bagulho Mas tem uns que é pago, mano E os que é pago é foda Porque é pago e é caro Tipo, 3 mil pra você voltar pra base e tal, né? Esse aqui é de graça Então dá pra agilizar bastante coisa, né? Ainda mais se eu descobri uma segunda base Porque você vai explorando o mapa A paisagem do jogo é bonita, né? Ó Bonita, né, mano? Eu gosto É... Então tem muita coisa no game Que a gente vai... Aprendendo só de jogar, assim, sabe? Tipo, ele é bem intuitivo, assim Na paradinha Mas... Mas também porque O tutorial do jogo não deixa as coisas muito claras, mano Tem que bater a cabeça as vezes ali Mano, teve uma... Eu vou fazer uma primeira missão lá Do tutorial, tá? Eu fiquei, tipo, uma hora na missão do tutorial Porque eu não conseguia passar em lugar nenhum Porque, tipo, por um lado eu atolava na lama E pelo outro eu não conseguia descer Porque era muito alto Até eu entender A mecânica da âncora Mano Minha nossa Ô, cacete Eu sou meio louco, tá? Eu não dirijo muito na calma, não Eu meto o Very Crazy aqui Vou me jogando Aí as vezes eu bato Ei, as vezes eu bato não, né? Bato muito Seguimos Por acaso der ruim O caso de quebrar Eu dou TP e finalizo a missão Tá ligado? Vou sentir como é que estamos aqui O carro tá ali Eu tô indo pra lá Então, mas como que eu vou subir, né? Fui burro Eu não pensei que não tem subida Ah, nossa, olha Eu posso voltar pela base Hum, então Vocês estão vendo aqui, ó Aqui eu já peguei um caminho ruim, tá ligado? Eu não vou conseguir passar em nenhum dos lugares Que tem o desenho de pedra, saca? Talvez... Ah, não Aqui é subida, né? Ah, aqui é subida Pô, pode parar Eu já passei por ali Então dá sim Chegou até aqui Já vou jogar pela direita Beleza Então, cinco de noite é bem legal, tá? Então fica de noitinho Você tem que ligar o farol Fica de dia Você tem que... É, eu ainda não peguei, sei lá Não sei se tem chuva e tal Eu acho que tem que ter uns negócios Pra mudar um pouco o ambiente, saca? Por enquanto eu ainda não peguei Tem umas árvores secas Que são a minha referência Que dá pra subir aqui Olha Isso aqui eu sei Porque, tipo, eu já fiz outra missão Nessa região, tá ligado? Mas, ó Agora vocês vão ver O esquema desse jogo Que é o tal do gancho, né? Será que eu melhorei esse tal? Vamos ver Vou dar uma diminuída Na pressão do pneu Talvez eu passe Da primeira árvore de boa Acho que a segunda ali Normalmente não tem muito Como passar dela Ah, mano Eu passei aqui pra esquerdinha Da outra eu usei a árvore Mas dessa vez eu não vou nem usar a árvore Eu vou só passar direto Aí É, mano Eu tô ficando decente no joguinho Tô usando muito pouco Muito menos o gancho também Nas outras missões eu tava usando muito o gancho, tá? Fiz a subidinha, cara E agora talvez eu tenha um caminho pela esquerda Ou talvez eu tenha um pela direita Mano Por baixo aqui talvez seja um caminho, tá ligado? E eu vejo já o que tem nessa Ah, não Já mostro o que tem na entrega aérea Eu não tenho espaço pra carregar Então talvez seja por aquele cantinho Ou será que aqui é uma subida? Não sei Vamos dar uma olhada? Deixa eu ver se eu pego um ponto legal aqui Talvez daqui eu consiga mandar um binóculo Eu preciso aumentar o espaço desse carro também, tá ligado? Sentindo falta de Ele tá dando Ele tá travando a mira ali Quer dizer que tem alguma coisa interessante por lá Mas vamos ver por aqui O caminho da entrega, ó Tem lá por aquele fundão, mano Talvez seja aquele o caminho que eu tenho que fazer Ele tá marcando ali, ó Tem uma subida ali Vamos ver que subida é essa que eu acabei de descobrir É lá atrás mesmo, ó É pelo caminho da base Então tem essa missão aqui Que é a imagens da natureza Que eu consigo fazer lá por trás Essa aqui eu vou por dentro, mano Vamos tentar ir por dentro mesmo, ó Passar por esse cantinho aqui Talvez funcione E outra parada Uma das missões eu tombei o caminhão, tá ligado? E pra levantar o caminhão Tudo que eu fiz foi usar o meu gancho Então eu nem tava com aquele Tem um macaco hidráulico, né? Macaco elétrico, hidráulico, enfim Não sei Que é um bagulho que é feito pra você destombar o carro, tá ligado? E, mano, eu nem usei o bagulho Eu simplesmente Me ganchei numa árvore Ó Talvez agora seja uma hora, ó Ó, 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 ó É muito quebrado, mano Essa mecânica é muito quebrada, tipo Tipo Eu nem vi a árvore Que eu enchei Mas como eu aumentei o alcance do meu gancho, pô E teria dado pra, por exemplo Eu colocar uma âncora na terra e tal Enfim, então é uns negócios que Parece uma bengala do jogo, tá ligado? Tipo Puta, como é que os caras vão passar aqui? Não, pô Mete uma mecânica aí Meio quebrada, sei lá Eu não joguei o SnowRunner também Eu não sei se tá super normal e tal E eu acho que até faz sentido Tipo Eu imagino que o cara desceria do carro, né? Prenderia na árvore E usaria esse gancho Enfim Não vou Não vou avaliar muito Porque aí é a parte Que eu não tenho conhecimento pra avaliar, tá ligado? Mas enfim Aí, de novo Legal Tranquilo, tá ligado? Não é um Eu vejo que é um defeito Vejo que isso incomodaria algumas pessoas Mas também você pode não usar a mecânica Mas é que eu acho que Tá uma mecânica Você não vai ter muito como Deixar de usar, não Tá Beleza Beleza Ui Nossa, bati a roda É a primeira vez que eu bato a roda Isso aqui Subiu uma subida Era aquele cantinho mesmo Que eu mirei Eu acho Isso aqui, né? Cara, tô sem peça de reparo, hein? Preciso achar alguma outra base Ou algum lugar Pra poder reabastecer isso Ou, mano Me preparar já Pra straddle já Finalizar a quest Cara, essa missão vai me fazer juntar muito dinheiro, mano Eu tava achando que as missões pagavam mal Essa é a primeira missão que eu vou achando muita secundária pelo mapa Primeiro de tudo é achar o lugar É esse Olha, é bonito esse aqui Esse lugar é legal, pô Esse é o zoom Essa foto foi mais legal, pô Deu um pouquinho mais de noção do que eu tava querendo tirar a foto, né? Bom, beleza Etapa concluída Tem uma terceira foto, cara Sério? Chama desfiladeiro seco a missão Não é o imag... Ah, nossa Lá naquela ponta Putz, mas aí... Ó, são... Ué Ah, aqui é onde eu peguei a missão A missão mesmo A quarta... A outra foto é por ali Tá Vamos dar uma olhadinha nas missões que a gente tem Essa aqui foi onde eu peguei a missão imagens da natureza, né? É Onde tá... Estala a primeira armadilha fotográfica Estala a segunda São perto da base Então acho que essa aqui, na verdade, é a próxima que eu vou acompanhar Depois a gente finaliza da foto Então, vamos dar ali de base de operações O que que ele tá me... Ah, ó Ele já mostrou onde é que tá a outra base Nossa, ia ser excelente Eu ia até lá pra liberar ela, tá? Que missão que é essa que tá aqui embaixo? É a... É a novas amizades Putz, cara Então, na verdade, eu vou vir aqui Eu vou liberar essa base antes Eu acho que eu não tenho, tipo, por exemplo, mais... Ah, olha Eu não sabia disso aqui, pô Tem um posto avançado Então eu posso fazer, tipo, uma recuperação aqui também Só que aí eu pago mesmo, né? Entendi, mano Não, então dane-se Então depois eu vou lá Eu uso essa base do meio ali pra fazer isso aí Então vamos realmente seguir com o plano aqui Ai, ele me zoou, pô Ah, não, pera Posto avançado oeste Esse é o que tá cobrando o meu Não é Base de operações de campo E essa... Não, não tem aquele fast travel ali Eu pensei que, tipo... Você clicando aqui Eu tava colocando um fast travel Não tô Bom, então beleza, mano É pra depois isso aqui Depois eu vou ter que ir lá Porque agora eu tô longeão É... Vamos mandar o fast travel pro básico aqui, né? Que é o posto de operação... Nossa, mas, mano Tá me cobrando todos Que engraçado, velho Será que é porque, tipo, eu fiz muitas quests e tal? Pô, então é o seguinte Eu vou tentar chegar aqui Nessa quest É... Na base da dor mesmo Não vai ser na base do amor, não Vamos ver se dá, né? Queria arriscar um negócio Eu posso arriscar em vídeo também, tá ligado? Queria fazer um rapel de carro Mas eu acho que não sei se funciona Ó, tem bastante missão pra fazer por aqui mesmo Pelo lado da colina Eu vou seguir, mano Queria dar o fast travel Mas agora... Eu me interessei O que é isso aqui? É tipo um... Entregar suprimento Peças de reparo Eu não tenho peças de reparo pra entregar Ah, e aí eu acho que eu construo uma ponte Pô, que legal, velho Isso é legal, hein, mano? Putz, mas aí eu não vou poder vir com esse carro Ou eu vou ter que fazer algum ajuste nele Pra poder passar com ele aqui, saca? Ah... Pô, isso é bem interessante, né? Deixa eu ver se pelo binóculo Se é isso mesmo Talvez seja, tá ligado? Ó, ponte É isso mesmo, pô Se eu vier com 75 peças aqui Eu mando uma ponte Caraca, ia ser irado Mas eu não sabia disso antes, né? Então eu não me preparei Beleza, mano Interessante, interessante Ter descoberto essa ponte Aquela subida Mas infelizmente aqui Eu acho que realmente é o fim da linha, né? Eu teria que voltar Então agora chegou aquela hora Eu vou pra minha base de operação de campo Eu vou pagar milzinho de... De volta, né? Não tenho o que fazer Mas a gente já vem Abastece o tanque Deixa eu ver se eu tenho alguns reparos Pra fazer no carro Já vou fazer os reparos que eu preciso E aí a gente volta aqui E pega mais recursos, né? Putz, mano Se eu soubesse Eu teria trazido caminhão Pra construir aquela ponte Eu acho que é bem legal a ideia, né? Bom, beleza Os objetivos agora estão próximos Um é esse Imagens da Natureza Que eu acho que é pelo caminho da esquerda Que eu acho essa subida aqui, né? Eu gosto que eles chamam tudo de subida, né? A rampa é sempre subida Por esse caminho daqui, ó Pô, fazer a entrega de suprimento lá Vai ser legal pra caramba Ou eu posso aumentar o estoque Isso é uma coisa que esse jogo permite, sabe? Você pode aumentar o... O seu estoque de... Ai, eu mosquei, mano Peraí que aqui não vai ter onde eu... Ó... É raro, mas acontece sempre Isso aí É... Vamos lá Descer por aqui Era aqui a descida mesmo, né? Ou era mais pra direita? Deixa eu ver Eu dei que o mapa sempre vai pro lugar errado É aqui, ó Aqui tem uma descidinha Aqui tem uma árvore, tá vendo? Talvez eu possa usar essas árvores Pra me descer, tá ligado? Então, se eu desculpar pra lá A subida Tá por aqui Na moral, velho Senão eu vou Bombar esse carro aqui Rapaz, será que é aqui? Tô empurrando, tá? Tô fazendo um movimento inverso Com o guincho aqui Beleza Caraca, cadê a subida, mano? Que eu vi lá Pô, mano Isso aqui me dá uma raiva também Porque o mapa Pra não perceber que ele vai sempre pro lugar errado Ah, era ali mesmo Tá aqui pra esquerdinha Em teoria tem uma descida, cara O jogo tá maluco Simplesmente é impossível fazer isso aqui O que é que eu faço? Como vai estar? Peraí Assim Eu vou deixar ele já meio que no esquema Pra ir de ré Mas deixa eu mandar o drone Eu quero ver só se tem uma alternativa por aqui Tá ligado? Esse daqui tá bem cruel, hein, mano? Posso meter o louco Posso meter o louco Eu acho que eu vou fazer isso Tá ligado? Eu vou proibir da sacanagem, irmão Ah, vamos lá Vamos tentar, pô Eu acho que eu vou mandar esse carro de base, hein, mano Calma A pressão tá boa É isso não Vou deixar lá Média Bosquei Hum, azedou Agora azedou, pô Amigão Um abraço, meu parceiro Meu carro é... A roda encostou Ele liga É isso Enfim, eu acho que também Isso é um pouco das coisas Aí é uma expectativa minha Que é meio Tipo, tirada do nada Tá ligado? É... Eu esperava que o jogo Pra algumas coisas Ele fosse bem mais realista Tipo, eu não entendo Porque ele é tão Tão arcade, saca? Eu não sei se o SnowRunner É assim também Mas, por exemplo Um bagulho que me incomoda um pouco É que eu não tenho pressão De R2 Então, tipo, ó Eu pressiono Se eu pressiono um pouquinho Pera aí, vem agora aqui, ó Tipo, ou ele tá, tipo Full velocidade, tá ligado? Ou ele, tipo Ou ele não Não dá muito pra você, tipo Ir dosando a velocidade Eu tô apertando muito pouquinho agora Tipo, você vê que ele tá na mesma velocidade Que ele normalmente tá Então isso também é o tipo de coisa Que eu acho que eu esperava mais do game Enfim Passei o vídeo falando mal do jogo, né? Mas, de novo É que eu acho que Eu tenho que separar sempre Bem claramente O que eu gosto, né? Do que é a realidade do jogo Não tô reclamando, tá? Tô citando algumas coisas Tipo, eu vou jogando E tô falando, mano Não dá pra eu só recomendar esse game, tá? Mas também não sei Se a minha expectativa Era meio surreal Beleza Ah, tá Pode pá Coloquei o bagulho pra Filmar a vida animal, né? Cadê eu? Tá, eu tô aqui O próximo objetivo desse É aqui no outro lado, né? Então, pra eu subir essa bagaça aqui Poucas ideias, né, mano? Vou dar ali Vou dar ali no fast travelzão Ah, campanha Ah, missão paga bem Jogar a pressão pro talo Será que dá pra descer? Porque eu já vim aqui por esse fundo E não dá pra descer antes, hein? Não dá, pô Ele dá uma enganadinha aqui Ele dá a impressão que dá pra descer Mas não dá, não A gente tem que dar a volta completa mesmo Dar a volta completa E colocar aquela armadilha ali Eu gastei uma grana nessa missão Mas por outro lado também Eu fiz uma grana, sabe? Eu acho que essa gestão do dinheiro é legal Se eu quisesse fazer tudo Sem o teletransporte agora Eu teria economizado, tipo Dois mil, tá ligado? Então eu teria aumentado meus ganhos Nossa, mano Eu fui na base e não peguei recursos Meu boom Tudo bem Posso descer até lá no rio Ai Fui burro Ah, aquele negócio ali O tutorial agora pouco me ensinou, né? Mas eu não consigo ativar aquele treco ali, ó O do quadrado ali Eu não sei qual que é aquele É trava de tração Negócio assim, né? Mas aquele ali da direita Impossível jogar sem, tá? O All wheel drive Aprendi nos comentários do vídeo lá, né? O tração de quatro rodas Aquele ali Mano, jogar sem a tração Em todas as rodas, mano É péssimo, tá? Impossível É impossível Impossível O carro não passa por nada Se você jogar naquilo ali Aí, mano A paisagem do jogo bonita É, caralho Tô falando pra vocês Tem seus pontos altos Ó, mano Mas tinha que pintar a marcha, filhão Off road, tá? Beleza Mais uma armadilhazinha Ó, a guia ali Ah, não deu pra ver Minha câmera ficou em cima My bad, guys 5K e 600, mano Excelente Gastei 2 mil pra finalizar essa missão Mas ganhei cinquinho, né? Da onde eu tô aqui, mano Eu poderia fazer mais alguma coisa, né? Então, por exemplo O acesso pra Bahia de Wahi Parece interessante Aqui a gente também já levantou Levantamentos geológicos, né? Então tem mais contratos, mano Então, tipo, ao princípio Você vê que eu posso ir avançando E eu não preciso sair do mapa pra nada, né? Só que, por exemplo Eu acho que teria sido muito melhor Muito mais inteligente da minha parte Se eu tivesse trazido mais veículos Ia ser mais caro É que eu não sabia ainda Mas com mais veículos agora Eu, com certeza, teria muito mais alternativas De coisas pra fazer aqui, né? De facilitação Então, pô Eu teria construído essa ponte Eu me arriscaria a ir um pouco mais longe e tal, né? Mas eu acho que O único problema realmente É que eu tô Eu estou despreparado, né? Eu estou Consideravelmente despreparado Deixa eu ver se eu acho os objetivos Os objetos, não Eu queria achar as tarefas Isso Esse ladeiro seco tá bem perto de mim, parece, né? É, tira a terceira foto Ah, não Mas foi onde eu peguei A terceira foto Ah, mas é isso mesmo A terceira foto da sua ladeira é por lá Então teria que marcar aqui, né? É isso Manos Então, a parada é a seguinte Me contem o que vocês acharam, né? Se foi só a curiosidade do primeiro vídeo Se vocês queriam ver um pouquinho mais Eu devo continuar jogando um pouquinho Hoje, por exemplo, eu já paro aqui a sessão, né? Então eu joguei muito ontem Mas hoje eu já vou parar Porque hoje eu quero jogar Hoje é meu dia de jogar Final Fantasy Nossa, aí 7 horas de Final Fantasy Tá bom, cuidado com esses lagos, mano Isso aí lasca o carro Olha a lama, olha a lama, olha a lama Olha a lama A lama é o mais difícil de passar, mano Nossa senhora Lama e esse mato verde alto aqui, ó Quando tem esse mato que eu tô passando em cima De lama Esse mato e lama Mano, é impossível, tá ligado? Seu carro não consegue passar Mas enfim Então eu vou parar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Me conta aí se vocês estavam mais curiosos Se querem ver mais Esse vídeo eu acabei Acho que ficando meio reclamão Mas eu não tava reclamando, tá gente? De novo Eu acho que eu tenho que Eu não posso só, tipo, vir aqui e passar Ah, tá legal, tá legal, não sei o que Aí, pô, aí você tá super curioso Aí você compra o jogo E ele te decepciona em vários pontos, tá ligado? Eu me preocupo muito com isso também Mas Mas eu tô gostando do game, né? Então se parecer o reclamão Peço desculpas aí Mas no geral, pô Eu tô gostando do jogo Você vê, eu quero parar pra jogar Final Fantasy Mas eu ainda não quero parar Eu quero terminar essas missões aqui e tal Quero melhorar meu caminhão Quero voltar um pouco mais preparado Então eu acho que o jogo tem aí seu valor, né? Mas vamos ver também Não sei se, por exemplo, eu vou chegar a zerar ele Mas, enfim Manda aí o que vocês acharam Não esquece seu like Bom restinho de final de semana pra vocês aí Nos vemos amanhã de volta com tudo Certo? Márcio vai ser nervoso, pô Tem Dragon's Dog, né? Ai, o bagulho vai ser louco Beijo, fiquem bem Tamo junto, é nóis Tchau